ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. A maior até agora, polícia apreende 850 quilos de entorpecentes na zona leste. Já são mais de 6 toneladas de drogas só este ano. Reviravolta, justiça decreta prisão de mãe de bebê supostamente jogado no Rio Negro. Donos de loterias protestam aqui na capital contra a licitação da Caixa para concessão de lotéricas. 28 anos de história, Jornal Amazonas em Tempo é homenageado em sessão especial na Assembleia Legislativa do Estado. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. 850 quilos de drogas foram apreendidos pela polícia na zona leste da capital. A carga seria de um traficante colombiano. A droga estava no Grande Vitória e no Puracoacoara, na zona leste aqui da capital. Os policiais chegaram até o local depois de prender um narcotraficante colombiano, Braulio Carlos, na última terça-feira. Isso é um duro golpe no narcotráfico. Vai dentro da política que foi estabelecida pelo governador do Estado de combater sem trégua ao crime organizado. Foram apreendidos 850 quilos entre maconha, cocaína e rachixe. Todo o material foi avaliado em 15 milhões de reais. Na ação, três pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos. Com os 850 quilos de entorpecentes apreendidos, agora já são mais de seis toneladas de drogas apreendidas só neste ano. O triplo em relação ao ano passado. E segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, Sérgio Fontes, o objetivo é aumentar ainda mais este número até o fim do ano. Espero e fixo como meta chegar a 10 toneladas até o final do ano. Durante a coletiva, a polícia falou também sobre uma apreensão de granadas, drogas e armamento, ontem em Tabatinga. Oito granadas na semana passada e agora mais 9,5 kg de drogas e 14 granadas. Isso na verdade é um trabalho integrado, é um trabalho onde você combina a inteligência e a ação policial. Segundo as investigações, as granadas apreendidas seriam para facções criminosas aqui da capital. Não para por aí. Na madrugada de hoje, a Polícia Federal apreendeu mais drogas nas proximidades do município de Iranduba, no Rio Solimões. Foram 240 quilos de cocaína que estavam escondidos em uma lancha. O entorpecente vinha de Santa Rosa, do Peru. Quatro granadas, revólver e munições também foram encontrados na embarcação. Quatro brasileiros foram presos e vão responder por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Donos de loterias fizeram hoje um protesto contra a licitação da Caixa para concessão de lotéricas em todo o Brasil. Faixas de paralisação de advertência foram colocadas do lado de fora das agências lotéricas. O comunicado informava que hoje os locais estariam fechados das 8 às 10 da manhã. Mas os empresários voltaram atrás e decidiram abrir as portas. Esse movimento é um movimento nacional comandado pela FEBRA LOTE, que é a Federação dos Lotéricos. O nosso advogado, o doutor Ives Gandra, ele pediu que nenhum lotérico fechasse as portas porque nós estaremos quebrando um contrato que nós temos com a Caixa. Uma paralisação nas próximas semanas não foi descartada. Os empresários questionam a decisão da Caixa Econômica Federal de encerrar o contrato dos permissionários e abrir uma licitação para a administração das agências. A medida afeta mais de 6 mil unidades em todo o país e 52 no Amazonas. Em nota, a Caixa informou que prepara o processo de licitação de mais de 6 mil casas lotéricas em todo o país nos próximos três anos. Ainda segundo o banco, a ideia é regularizar a concessão das loterias e melhorar o serviço prestado. Veja daqui a pouco, crise econômica faz governador José Mello anunciar nova reforma administrativa. E ainda, presa, mãe de bebê desaparecido no Rio Negro. Agora ela e o pai da criança aguardam conclusão do inquérito policial na cadeia.